e a roupa turma Bora continuar aqui nossa série aqui dia pra ele tem um conto de pragas e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui né já que eu vacilei e morri né aquele ele deu as costas só precisa saber aonde eu tenho que exatamente Ah tá boa é bom eu a eu acredito eu não sei né vou tentar para ver aqui na hora que ele virar vamos não vai não vai dar não vai dar quase 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 não deu turma então eu já sei quando ele virar as costas eu vou para lá aí depois eu jogo jarro e já era eu acho né não tenho certeza ou já é para aquele outro que tem um outro lá em cima lá lá turma nem sabia ó tem um outro lá tô vendo agora e lá no cantinho lá em cima mais tranquilo isso aí faz coisa que faz parte né turma vai 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 e vamos para cá e ele vai ficar de frente aqui comigo aí quando ele virar as costas eu vou para lá e tem acho que um negócio para pegar embaixo eu vou pegar não sei o que é mas eu vou pegar e e e eu acho que eu ai turma e ai 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 eu acho que eu fiz errado mas eu deu certo quando ele sobe fica descosta ali que eu tinha que ir sabe mas tá bom importante que deu certo e aqui tem o outro cara é ali eu vou ter que pular ali vão ver para cá não temos nada então a gente vai já tá no jarro vai 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 dê certo vai vai pula vamos pula o vai boa conseguimos passar a turma consegui assim consegui passar a gente chegou a um pedacinho só né vamos ver o que a gente pode fazer aqui a bolsa e bolsa de munição vão fazer bolsa de munição né a outra a gente fez sabia ó e aí essa bolsa a gente vai eu acho que quando eu não sei se eu morri não lembro e vamos correr para cá a miss o que foi que eu fiz porque eles estão atrás de mim você não fez nada é eles que fizeram alguma coisa e se nos pegar eles vão nos machucar eles não vão nos pegar tá bom tá a gente tem que ir lá para a fazenda aqui do do laurentius e não corre garoto não não tem graça beleza aqui você não quer que eles te peguem não faz mais isso tá bom opa vamos esconder vamos esconder trono e aí a ali tem uma janela aberta sem dúvida irmão vamos lá temos um baú aqui vamos pegar as coisas que a gente precisa vamos pegar isso um a galinha aqui e aí 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 tá ali vai deixar o cara passar quando aquele cara passar eu vou distrair esse outro aqui eu já tô na no jator já tô já já tá já tá não passou vamos lá vai 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 vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos fugir o que é isso ali mano eu sou ousado mesmo tem que pegar aquele baú ali Vamos só já pôr a pedra A gente põe a pedra Porque depois a gente distrai esse maluco Que tá aqui com fogo E vai embora Deixa esse maluco passar Opa, chamei a atenção dos dois Vamos vir pra cá, vai turma Beleza, a gente conseguiu Vazar ali Distraímos bem Agora a gente vai esperar ele dar a volta aqui Que a gente vai sair aqui Vamos devagarzinho Vamos longe Vamos longe Eu vim de um dos nossos mordidos na Silva Mordinho da Silva Beleza Agora eu tenho que procurar alguma coisa pra... Ah, achei Boa Ah, não foi boa Eu acho Eita Eita Eita, eita, eita O cara voltou lá Ai, mano, agora eu lascou Eu não sei onde eu tenho que ir Acho que eu tinha que jogar desse lado primeiro e depois do outro É, eu vou fazer isso Eu vou jogar desse lado e depois do outro Mas nem sei se chega lá, chega Então, aqui, ó Beleza, distraí os dois, agora vambora Vamos entrar no mato aqui Boa, 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 boa mesmo Agora eu só preciso achar um lugar pra gente ir Tá Quando o outro virar as costas ali E esse virar as costas Eu entro lá no mato Mas agora eles vão estar vindo Então deixa eles virem Deixa eles virem E a gente já faz isso assim que eles virarem as costas, né Porque aí a gente vai e entra no mato lá E se esconde deles Bom Vamos lá Vai virar as costas Um já virou, o outro virou Então vamos atravessar aqui Eu acho que é pra botar fogo ali Esses lugares grandão aqui Mas beleza Aí eu pego isso aqui Quando ele se passar Eu vou pra lá Boa Vai, 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 vai Vai, turma Vai, turma Vai, vai Aí, conseguimos, turma Essa aqui Aqui tem fogo Não, mano Esses aqui Parece Ah Não é onde eles põem fogo não Eles estão tampando Esses que são buracos onde saem as pragas Agora que eu tô vendo Olha lá Ih, que nojo E aí eles estão jogando Tipo um sal Alguma coisa Pra Pra tentar matar, né Vamos lá Vamos Vamos passar por aqui E eu aqui achando Que era onde eles põem fogo Agora que eu parei Pra ver direito O que está acontecendo? Putz, acho que as pragas Tá vindo ali Mandou recuar Porque as pragas Deve estar tudo por perto Aqui E pior que tá mesmo A gente não pode parar Não aqui Ah, me sinto Venha logo Você vai poder descansar Quando a gente Chegar no Laurentius Minha cabeça Tá doendo Eu sei o que fazer O que a mamãe faria Eu não sei o que fazer O que a mamãe Me daria remédio? Posso carregar você É o melhor que posso fazer Vamos lá Sobe Melhor que nada, né Você Leva o menininho nas costas Ah Mas Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Falou E fui